Fala meu povo, esse é meu estado emocional, aos prantos, eu estou aos prantos, eu gravei o meu surto, tá? Provavelmente nesse momento já tá lá no Instagram, no TikTok, sei lá onde. Esse é só o resultado do surto, mas o surto está gravado. Gente, o tanto que eu chorei, o tanto que eu gritei, tô até com a garganta doendo aqui. Eu gritei, eu chorei, eu falei, vai, cole, seu lerdo! Não foi? Quantas vezes eu chamei ele de lerdo nesse episódio? É, muito bem. Derna dor de cabeça que eu tô chamando esse garoto de lerdo. Nossa, quando ele tava no escritório com a vela apagando... Pelo amor de Deus! A gente falou, não acredito, gente, que ele vai ser lerdo até o último suspiro. Ele foi até o último segundo lerdo! Gente, nada mais importa, só a cena da carruagem. Pelo amor de Deus, Penelope Featherington. Vamos começar a cena da carruagem, vamos começar por essa. Pelo amor de Deus, Penelope Featherington. Não sei nem falar mais, tô nervosa. É porque não é você quem diz, é. É quem? Pelo amor de Deus, Penelope Featherington. Aí nem você sabe falar do jeito. Penelope Featherington. Penelope Featherington. Você não vai se casar comigo? Você vai ou não vai se casar comigo? Ai, pronto. Corri de cada sílaba. É óbvio! Ai, meu Deus do céu! Isso daí é a nova cena da sacada de Romeu e Julieta, da nova geração. Então, gente, é igual. É igual. Assim, o argumento não é igual, o motivo não é igual, mas tanto faz. Entrou na carruagem, fez Penelope gemer. Então, mas aí é a droga, tá vendo? Deu ter lido? É, bem-vindo. Aí é a droga. Porque assim, adorei a cena. Foi linda. A construção na série foi linda. Mas eu quero ver ele descobrindo. Mas eu acho... Então, eles dividiram da mesma forma que esta leitora. Tem dupla personalidade. Ela tem dupla personalidade. Dividiram a temporada em duas partes. Dá pra entender. A primeira parte foi sobre Penelope. Já resolvemos o rolê dela. Pelo amor de Deus, Penelope Featherington. Você vai ou não vai se casar comigo? Pronto, tá resolvido. Ele vai se casar com ela. E aí, a segunda parte é Lady Soldau. Mas aí é complicado. Não é complicado. Tem que ser dramático, Pandora. É dramático. Mas será que vai ter... Seria legal se a descoberta dele pusesse em risco. Então, mas eu acho que vai colocar. Eu acho que vai colocar em risco. E eu acho que quem vai ajudar é a Eloise. E aí a gente resolve tudo de uma vez. Daí vai ser legal, entendeu? Porque a Eloise tá tendo tempo de maturar. E entender. Isso. A Penelope e a Eloise já estão ali a um passo de reconexão. É. E aí se o Colin recuar. A Eloise que vai falar. Ela é incrível. Ela é maravilhosa. Ela se expôs também. É isso. Ela vai definir. Ela vai falar. Ela fez o que nenhuma mulher fez. Ela foi livre. Ela passou esse tempo todo fazendo o negócio dela. Fazendo o dinheiro dela. Você respeita essa mulher. E aí o Colin vai falar. É verdade. Por quê? Ele fica pegando esse monte de sirigaita aí por 17 cidades. Aí volta pra casa e quer uma santa? É. Não, tome vergonha na cara. Tome tempo. Ah, vai ficar com o perela. A última coisa que ele quis foi uma santa depois dessa caporragem. Nunca quis, né? Nunca quis. Nossa, mas gente, juro que cena linda. Ele fez os sonhos dele se tornarem realidade. A cena foi linda. Foi, tipo, foi performática. Foi poética. Foi romântica. Foi gostosa. E aí de vocês se não gostaram. Não quero nem olhar pra cara de quem não gostou, hein? Tu passa pro outro lado da rua. Faz que nem o Lorde Kill Martin. Sai correndo do meu lado. Nem fica perto de mim. Mas essa cena da carruagem... Ai, cara, porque a cena é muito boa no livro, Cris. É muito boa. É muito boa. A discussão é boa. A discussão é muito boa. Isso é. Eu pensei que ia rolar uma discussão ali dentro da carruagem. Não precisa da discussão. Ah, mas a discussão do livro precisa. Mas aí vai rolar pra Lady Stoddall, entendeu? Mas aí não vai ser na carruagem. Não, vai ser outro. Não vai ser. Vai ser outro rolê. Ah, mas talvez seja também na carruagem. Pode ter outra cena da carruagem. Versão 2.0. Versão 1.0. Aqui a gente chama cena de carruagem por episódio. Agora eu quero por temporada. Eu quero todo mundo se pegando na carruagem. E essa resposta, você vai esperar um mês pra ter? Um mês e uma semana. Porque eu tô vendo uma semana antes. É, é, é. Não, se tudo der certo e Lady Stoddall há de abençoar. Torço aqui. Netflix vai mandar antes esse também pra gente. E aí não vai ser um mês e uma semana. Vai ser talvez um pouco menos de um mês. Isso. Pode ser. Por favor, Netflix. Não, eu não quero não. Eu quero um mês e uma semana. Não, eu quero... Netflix, eu nunca te pedi nada. Eu nunca te pedi nada, meu anjinho. Não, não dá, Netflix. Não dá. Dá sim. Não dá, não dá. Vamos assistir junto com todo mundo. Eu vou enfartar o Pondamento. Você quer isso que sua esposa enfarte? Não, mas eu quero essa... Essa altura? Eu quero essa... Esse ardor? Eu quero. Não, Pondamento. É muito dolorido. Porque, Cris, se você fez o que... Eu vou ficar que nem prisioneiro. Se você fez o que fez com o livro, nas nossas redes sociais, só com o livro... Ai, Pondamento. Um mês e uma semana, você vai fazer a sua máxima potência. Eu vou fazer... Ai, o cabelo até soltou. Eu vou fazer... Eu vou fazer a refilmagem de Bridgerton. De tanta... De tanto ardor. Gente, juro. Meu coração tá na boca. Eu tô tremendo. Eu quero ver de novo. Eu também. Eu quero ver tudo. E tá aí, a gente pode ver. Eu quero ver tudo de novo. Eu quero ver a sua refilmagem de novo. Desde a primeira temporada. Calma. Só a terceira. Eu quero ver tudo. Eu quero... Eu quero. Eu também. Eu quero. Eu gostei bastante. É bom demais. Tá, Eloise. Vamos pra outro. Ai, por quê? Eu sei. A gente pode só falar bem da cena da carruagem. Não, mas a Eloise tá ótima. Tá ótima. Maravilhosa. Você percebeu que a mensagem dela perdeu o valor com a Cressida depois que ela resolveu falar o que ela realmente pensa? Sim. Não só isso. Não bate. A TV Lâncio dela ouviu o pai da Cressida falar também. É, mas assim, a Cressida, ela... No momento que ela viu ali o Lorde Debling à disposição, ela descartou a amiga. E isso a Penélope jamais faria com a Eloise. E a Eloise jamais faria com a Penélope. Elas jamais se dispensariam por conta de homem. E aí, talvez ali tenha feito o clique. E é por isso que a Eloise que vai ajudar o Colin a não ser tosco na segunda parte. Não, mas vai ter toda... Vai ter o pedido de casamento. Vai ter uma aceitação boa na família Bridget. Então, eu acho que a Eloise não aceita de primeira. Não vai ter. Tá vendo como a Felicity não existe na série? Ah, uma coisa... E não... Boa. Deixa eu falar antes. Deixa eu abrir esse parêntese antes. Vai. Eu acho que os dois filhos... Ó, o primeiro filho da Amanda Federer, então, lá, vai ser uma menina e o segundo... Não, o primeiro vai ser um menino. O segundo vai ser uma menina. E eu acho que a menina vai se chamar Felicity. Sério? Eu acho. Eu acho que ele é legal. A banda gostou muito da Felicity. A Felicity já é legal. Cinco segundos de Felicity na vida dele já gostou. É, mas é o que basta. Tá suficiente. Não, mas o que eu ia dizer é que não vai ter a Felicity, então, pedido de casamento, não vai ter aquele contratempo todo, né, da Porsche achar que o Colin tá indo lá pedir a Felicity em casamento. Não vai ter a reunião dos Featherington, porque provavelmente elas vão estar voltando do baile, né, a Porsche e as filhas. Mas eu acho que o que pode acontecer com a Corcha e a Penélope nessa ida do Colin pra lá pra pedir em casamento. Eu acho que ela vai tratar ela mal. A Penélope? Eu acho que a Corcha vai tratar ela mal. Porcha. Porcha vai tratar ela mal, porque o pedido foi cancelado do lote dela. Não acho, porque eu acho que... Ah, e você acha que vai ter uma confusão. Aí nessa de tratar mal, ele vai colocar ela no lugar dele. Nossa, o Colin vai botar a Porsche no lugar dela. Não fale assim com a futura Lady Bridgerton. Eu quero... Ai, meu Deus, eu não vou dormir. Eu vou ficar que nem prisioneiro fazendo... Eu acho que a Porsche vai insistir tanto na ideia do término do casamento que ele vai para ela de pressão, sabe? Meu Deus. Isso faz todo sentido. Faz total sentido. É isso que vai acontecer quando... Não aceita outro roteiro. Não aceita outro roteiro. E aí ele surpreende todo mundo. Inclusive, vou falar uma parada pra vocês. A gente tá assistindo... Hoje é dia 10 de maio. A gente tava assistindo agora à noite. E aí eu olhei o meu... Você assistiu de quatro no dia. É. Eu olhei aqui meu inbox, tanto do TikTok quanto do Instagram. E tem uma galera mandando mensagem assim. Cris, você viu que vazou o áudio da cena da carruagem? E eu não tô nem abrindo essas mensagens assim. Porque eu tô com ranço. Por quê? Algum jornalista idiota que recebeu o conteúdo antecipado vazou esse áudio pra galera? E aí a galera tá divulgando na internet. Gente, tem que viver a experiência da série. É, isso vai ser bom. Esse negócio de vazar conteúdo é muito errado. Porque você cria uma expectativa. Exato. Além de ser crime. Além das pessoas aceitarem o embargo, né? Pior que crime. É antiético. É antiético. Exato. Porque essa pessoa que recebeu isso e vazou, ela recebeu um direcionamento, né? Não, e tantas pessoas fariam conteúdos incríveis. E ela aceitou esse direcionamento. Se recebessem o conteúdo antecipado. Tantos criadores de conteúdo bons, que merecem receber conteúdo antecipado, e que aí não recebe, em detrimento de outra pessoa, que faz esse negócio idiota, entendeu? Um absurdo. Mas voltando aqui. Não vejam nada que vaza, gente. Espera pra ter experiência da série. Agora a pessoa já viu o episódio. Nesse momento, futuramente. Não, tô falando pra segunda parte, entendeu? Fuja. Fuja das coisas vazadas. Espera pra ver o conteúdo. Eu sei que a ansiedade é grande, mas espera pra ver o conteúdo. Mas o que você quer falar? Porque isso aqui é uma falada da carruagem mesmo, que eu pedi as coisas. Do senhor sorriso lá com a Violet. Ele tá afim dela. Ai, a gente não sabe. Eu não confio no trambiqueiro. Tu não confia no senhor sorriso mais? Ele é muito trambiqueiro. Mas o que ele fez de trambiqueiro? Não sei. A Lady Danbury não confia nele, hein? Então, é, a gente não sabe o que é. E é bonita a forma que ele olha pra ela. Não sei. Porque, vamos lá, sinceramente. Vendo desde a primeira temporada, a Violet nem espera por isso, porque normalmente esses homens velhos bizarros ficam fazendo o segundo casamento com as novinhas. E aí a gente já viu isso acontecer, né? Até com a Lady, que quase casou com o Colin lá, Marina. Ah, Thompson. Então, mas eu acho que é isso que vai acontecer com a Cressida, porque a Cressida casa com o cara mais velho no livro, né? E aí eu acho que é esse tal amigo do pai dela, que ela falou. Ela falou pra Heloise, né? Do tipo, ai, o meu pai tá querendo que eu case com o amigo dele. E aí é um cara velho. Ah, você acha que o Lorde Dublin lá não vai tocar com ela não? Ai, sei lá. Eu acho que o Lorde Dublin, ele é meio chumba, sabe? Eu acho que ele tava... Mas eu gostei da Cressida nesses quatro episódios. Eu também. Eu queria que ela ficasse com um cara legal que nem ele. Mas ele viaja. Mas a Cressida tá de boa com isso. Não sei. Mas sei lá, gente. Ó, eu achei o baile muito legal. Eu achei o cabelo da rainha com cisnes. E a dança lá dos dançarinos. Inclusive, a internet inteira, em surto, há meses. Achando que aquele dançarino era o Benedict e que a bailarina era a Sophie. Tomamos todo mundo na cara. Não é. Tu achou também? Não, claro que não. Porque não tem sentido, cara. Não tem sentido. Porque eu fiquei, gente, não faz nem sentido. Mas mentira, eu fiz vídeo achando, falando que poderia ser. Eu fiz vídeo, eu acreditei por cinco segundos, sim. Por cinco segundos. Isso é importante pra você ver. Tudo que você vê da Cris sobre Bridgerton em TikTok. Precisa de cinco segundos pra se criar esse vídeo. Basta a Cris acreditar em qualquer coisa por cinco segundos. E um vídeo nasce espontaneamente na natureza TikTok. Sim, exatamente. É por isso que tem tantos vídeos assim lá. Nossa, gente. Aí as pessoas ficam tipo, nossa, o que ela fala não tem coerência. Eu também acho. Dez minutos depois eu também acho que não tem coerência. Mas é isso mesmo, gente. É pensamento. É a gente surtando. É a gente enlouquecendo juntos, sabe? Exatamente. Ah, gente. Se eu fosse obrigada a seguir um protocolo de maturidade pra lidar com o meu lado fã. Nossa, eu não ia nem ser fã. Eu ia ser fã, sei lá, de gelo seco. Eu ia ficar olhando pro gelo seco falando, uau, gelo seco. Uh, nunca derrete. Não sou fã de gelo seco, desculpa. Sou fã de Bridgerton. Isso. Mas... Já não quer falar de mais nada. Tu não lembra de 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 nada da carruagem, gente. Que beijo gostoso. Que irmão gostosa. E Colin Bridgerton. Péu que te beu, péu. Ele levantando a mãozinha assim debaixo da coisinha. Não, mas você percebeu alguma coisa? Ele botou a mãozinha ali. Aí ela fez assim. Pode sim, Colin. Gente, muito bonitinho. Eu achei que na hora que parou na frente da casa da Bridgerton, ele fosse falar. Dê mais uma volta no quarteirão. Porque ele, na cena do livro, ele fala, né? Vai pelo caminho mais longo. E o cara, tipo, faz a tour em Londres, né? Inteiro, assim. E ali não. Ali ele parou e ficou, tipo, pelo amor de Deus, Penélope Feather. Então você vai ou não vai se casar. Mas a cena é trocada, né? Por quê? É ela que pede pro cara da carruagem do destino. Vá primeiro pra casa Bridgerton. E no livro é ele que fala pra ir pra casa Featherington. É. E pelo caminho mais longo. E quando chega... É, e pelo caminho mais longo. E quando chega, é ela que fala, tipo, será que a gente não pode dar mais uma volta? É. Aí ele fala, não. Já devem ter visto que a minha carruagem tá aqui. E sabe o que é curioso? É a carruagem dele. No livro, eles não são vizinhos de frente, né? Ah, não? Não. Ela mora numa outra rua. Tanto que a cena do final da temporada anterior em que ela vê ele dizendo que jamais cortejaria Penélope Featherington. Essa cena acontece no livro, na frente da casa Bridgerton, entre os irmãos. Tipo, estão todos os irmãos, homens. E o Colin fala isso. A Penélope tá saindo da casa Bridgerton e ouve. E aí o Colin se oferece pra acompanhar. E aí ela diz que não e dá um fora nele, né? Falando assim, como assim você não me cortejaria? Eu que não ficaria. Tipo, ela dá uns foras nele muito bons. E aí ele fala que quer acompanhar ela. Ela fala, tipo, não, eu sou uma solteirona. Eu não preciso de companhia. Eu posso andar e não sei o que. E aí o Anthony acompanha ela até a casa dela. Mas é tipo dois quarteirões, assim, depois, sabe? Dá umas andadinhas ali. Cara, essas casas deles, que são palácios. São palácetes. Não faz o menor sentido. Menor, 35 quartos, 24 criadas. Uma loucura. Cara, não faz o menor sentido, sabe por quê? A festa na casa Feathernz da segunda temporada é gigante. É gigante. Um jardinzão. O quintal é enorme. E aí você vai, tipo, à frente da casa, é isso aqui. É, é tipo, é a entrada só. O restante é no pátio atrás. Não, mas aí sabe o que eu acho engraçado? Leve ele primeiro para a casa Bridgerton. É a casa em frente, a casa dela. Aí o que o cocheiro ia fazer? Deixou ele aqui, aí o cocheiro ia dar a volta e por aí. Na mesma direção. Aí é engraçado que aí ele está tirando ela para descer. Você acha que ele vai entrar na casa dele ou na casa dela? Dela. Que ele vai atravessar a rua com ela. Eu quero que ela tropece quando descer da carruagem. Nossa, eu quero muito que ela caia de cara no chão. Não, não é cair de cara no chão. Ela caiu de cara no chão no livro. Não, ela dá uma trupicada. Não, mas ela vai para o chão, ela vai... Porque ela, quando ela ouve dele... Ela gozou pela primeira vez com ele. Não é isso. Não, desculpa. Quando ela ouve dele, você não vai se casar comigo? Penélope, pelo amor de Deus, Penélope Federinton. Você vai ou não vai se casar comigo? Ela perde o controle das pernas nesse minuto. Nesse? Ela acabou de gozar dentro da carruagem. Ela não perde o controle das pernas nesse minuto. Ela já não tem controle das pernas. A meia hora dentro da carruagem. Mas ela acha que é por causa do que ele falou. Meu anjo, no momento que o Colin falou... Eu acho que eu quero algo mais com você... Ali ela já não sabia nem que planeta estava mais. Ela já estava assim... Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? É outra dimensão. O que é isso aqui? Deu, ei? Ela já estava confusa. Ela já... Saltei para outra dimensão. E não reparei. Ela já estava assim. Ai, querendo... Quando a Mendes, pelo amor de Deus... Gente, olha só. Eu vou pedir um negócio para vocês. Deixa aqui nos comentários tudo o que vocês acham que não pode faltar na nossa live sobre essa primeira parte da terceira temporada de Bridgerton. A gente vai fazer essa live ou no sábado, dia 19, ou no domingo, dia 20. A gente avisa vocês. Já comenta aqui. Peraí, é sábado, dia 19? Deixa eu ver aqui. Não. Ou é no sábado, dia 18, ou é no domingo, dia 19. Domingo. Numa dessas duas datas vai ser a nossa live e a gente avisa vocês. Por quê? Não estamos em pandemia. Então, as pessoas, às vezes, só têm o sábado para assistir. Sim. Não conseguem assistir durante a semana. E aí, eu quero privilegiar as pessoas que só podem assistir no final de semana. Então, diga aqui, primeiro, se vocês preferem a live sábado ou domingo, 18 ou 19. E deixem perguntas, deixem tópicos, deixem coisas que não podem deixar de ser comentadas. E é óbvio que a gente vai comentar da carruagem. E é óbvio que eu já vou ter assistido de novo os quatro episódios. E é óbvio que eu estou muito emocionada. Muito. Tem uma coisa que a Cressida fala quando o Colin tira ela da dança lá. E aí, a Cressida para na frente do Gozo. Como é que é o nome dele? Dublin? Dublin. Dublin. Ela fala para ele, né? Parece o mito de Eros e Psiquê. Sim. Você conhece esse mito? Não. Quer dizer, eu acho que você já falou desse mito. Já falei. O mito de Eros e Psiquê, até pesquisei aqui para não errar. É o mito do encontro do amor, que é Eros, e Psiquê, que é a alma. Retratam a união entre eles dois. Sim. A partir do encontro deles dois, Eros e Psiquê nunca mais se separam. Então, é impossível você separar a alma do amor porque um está intrínseco ao outro. Sim. Então, eu achei muito bonito isso que ela falou ali. E a Cressida falar isso, né? Que aí deixa muito óbvio para o Dublin. Eles se amam. Não tem um que separar eles dois. Sim. E aí, esse é o discurso dele, né? Quando ele fala que não tem sentido eles permanecerem com o casamento. Aham. É porque eles se amam. Sim. E não tem. Ele vai viajar há muito tempo. Essa que vai ser a cabeça dele. Sim. Ele vai deixar a esposa em casa amando o outro homem. Também ama ela. E aí, eu achei interessante isso, né? Sim. Porque o Colin é um espírito livre, né? Sim. A Penelope é o retrato do amor, gente. Ah. É muito bonito. Eu amo, amei isso. Pode fazer um TikTok sobre isso agora. Eu já fiz uma live. Não, tem que fazer também para os tiktokers. E readers. Nosso TikTok é de lei de fofoqueira. Entendi. Eu faço, eu faço. Gente, eu estou apaixonada. Eu amei os quatro episódios. Eu acho que foi no tom certo. A adaptação certa. As cenas do livro, que foram adaptadas para a série, foram perfeitas. Eram as cenas que a gente precisava. Eram os momentos mais marcantes do casal. Tudo, sabe? Tipo, o jeito que ele cuida dela. O jeito que ela admira ele. A mão cortando. O diário. Ai, tudo tão... Eu já nem lembro mais. Tem que ver de novo. Tem que dar play de novo. É isso. Amei. Vamos deixar aqui a cena de como você ficou. A galera vai ver no making of, né? Sim. Mas vamos deixar só a ceninha de como você ficou pós-episódio? Tá bom. Tá bom? Eu boto aqui. Você bota aqui, então. Essa é a minha cara depois da cena da carruagem. Essa é a minha cara. Tem que esperar um mês. Um mês, quando a Mendes... Um mês. Foi tão lindo. O olho tá tudo inchado. Ai, como eu gritei. Como eu me emocionei. Como... É a carruagem. E foi lindo. E ele falou... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Featherton. Você vai ou não vai se casar comigo? É igualzinho do livro, cara. Como pode ser tão lindo. Como pode ser tão perfeito. Como pode ser o melhor casal do mundo. Já tá emocionada. Você viu ali na TV que tem mais episódios disponíveis? Não tem. É mentira. Um mês. Por quê? Netflix. Por quê? É um mês. Tão lindo. A gente reassiste. É lindo demais. E reassiste. E reassiste. É muito lindo. Trinta vezes. Reassistindo. Uma vez por dia. Sim. Todo dia de dormir. Eu vou falar. Se peguem na carruagem. Repetindo a cena. E ver. Aí chorando. Ai, eu tô tão emocionada. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena jornada. A gente amou cada segundo. Como eras e psiquê. Como eras e psiquê. E no próximo final de semana. Quer dizer, pra vocês é agora, né? Nesse final de semana de agora. 18 ou 19. Comentem aqui. Teremos uma live comentando tudo. E assim. Obrigada, Netflix. Obrigada, Shonda. Obrigada, Jessie. Obrigada mil vezes, Jessie. Por ter assumido este leme. Porque esse leme era pra ser seu. Nossa, que lindo. É isso, sim. Eu acho que se ela fez isso com Colin e Penelope... É a roteirista, tá, gente? Pra quem não sabe. Ah, não posso deixar de comentar sobre John Stirling de Kilmartin. Nossa. E Francesca. Gente, eles são muito fofos, não são? São, são. Sabe o que é incrível? Ah. Desde o dia em que John Stirling de Kilmartin se casou com Francesca, Michael estava ao lado pensando. Eu queria essa mulher pra mim. Meu Deus. É, gatos. Que pesado. Vem aí, o Conde Enfeitiçado, na próxima novela das oito. Francesca, que é toda quietinha e fica ali ouvindo os sons do silêncio. Aham, gata. É, gata. Mas foi bonitinha a cena dele, né? Dando a partitura pra ela. E é interessante. É muito bonito isso, cara. Porque é muito legal que a Violet tá o tempo todo preocupada com a ela, né? A forma que ela enxerga o amor, a forma que ela enxerga o casamento, de uma forma muito prática. Muito prática. É pragmática demais, né? Ah, tanto faz. Eu falo na... É, se dá certo, deu. Deu certo, deu. Não deu, não deu. É isso aí. Vai, vida que segue. Só que no momento em que ela recebe a partitura de exato... Olha o valor que a pessoa... O sorriso da Francesca. A garota não sorriu a temporada inteira até agora. E aí o sorriso dela, o presente certo, a forma que tocou, a dedicação do Lorde John, né? Gente, ele não pediu nada. Nada. Ele chegou, pediu desculpas, deu a partitura, ela saiu e ele zero. Isso. Zero reações. Apenas não reaja. Isso. E a satisfação que a Violet tem em ver que ela encontrou alguém que parecia muito recluso. Mas existe formas diferentes de amar, né? Sim, total. É muito bonito isso. Ai, gente, olha, eu vou dizer um negócio pra vocês, viu? Tem mais uma coisa que eu quero falar. Que coisa gostosa essa temporada. O nome do livro é Os Segredos de Colin Bridger. Sim! No plural, Cris, você quer? Os Segredos. Os Segredos. Vemos nesses quatro primeiros episódios. Os Segredos da viagem dele. Sim. Que é essa construção. Ele fica o tempo todo escondendo detalhes das coisas. Sim. O segredo do diário dele. Sim. Que ele ninguém lê, só a Penélope leu uma página, três linhas. Um trechinho. E isso, a forma que tocou, né? Porque como ele se bloqueou totalmente desse segredo, isso tornou uma armadura pra ele. Total. E a Penélope entrou ali só olhando quem ele é de verdade e admirando, independente do que ele fez. Sim. Independente de quem ele é. Ela admira porque ele enxerga a vida de uma forma diferente que ela admira. Sim. E olha como toda essa montanha de segredos vai pra baixo, né? Agora, a gente sabe que vão ter muitas mais outras segredos. Nossa, vem aí agora. Daqui a um mês e meio? Um mês e uma semana? Uma avalanche de segredos que teremos agora na próxima parte. Vai ser caos em gritaria. Eu acho bonito, se você tiver disposto, porque você tem um mês pela frente até agora. Leia o livro. Leia o livro. É tão bonito. Leia o livro. É tão bonito. Ah, bem-vindo. Já pode pular pro quarto livro. Fácil. Ó, de agora pra frente, Panda só assiste Bridgerton se tiver lido o livro antes. Fazendo vozinha. Tudo bem. Imagina. Cada livro de Bridgerton que eu leio é um livro de Platão que você lê. Tá bom. Na próxima leitura, Panda Mendes vai fazer vozinha de Benedict ou de Sir Philip? Comenta aí o que vocês acham que vai acontecer. Eu faço todas as vozes. Até do criado lá da Perniton. Briarley. Briarley. Gente, obrigada por ter acompanhado mais uma Maratostinha. A gente se encontra na live com tudo anotado. A gente vai fazer aqui o quê? A grande planilha de Bridgerton. Com todos os conteúdos pra gente conversar bastante. Juntando todos os comentários que vocês têm. Então, se vocês não assistiram todos os vídeos, assista todos os vídeos. Sim. Se você já assistiu e não comentou, volte lá e comente. Porque a gente vai anotar os comentários pra fazer a live. Exato. Ajuda a gente nessa. É isso. Obrigada a todo mundo. Beijo. Amo vocês. E a gente se encontra no final de semana na live. Tchau. Tchau. Tchau.